Se você disser que eu te salfi no amor, saiba que isto em mim provoca em mim essa dor. Sou privilegiado em um esteno ouvido igual ao seu, e possuo apenas o que Deus me dê. Se você insiste em classificar, e o comportamento de anti-musical, e mesmo mentindo devo argumentar. Pesto em bolsa nova, que isto é muito natural, o que você não sabe nem sequer presente, É que os desafinados também tem coração, fotografei você na minha roleflex, revelou-se a sua enorme gratidão. Só não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você, bate e contravi, Você com a sua música esqueceu o principal, o que no peito tem desafinado, no fundo do peito bate calado, o que no peito tem desafinado, também bate um coração. Sim, 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 sim.